Acesse o nosso site www.fema.org.br O que eu vi hoje, vi personalidade, vi num resultado que não estava fácil, na Liga Europa vi dois miúdos com muita qualidade e muita personalidade a jogarem sem qualquer complexo, sem qualquer problema, num meio de jogadores mais experientes, que também foram fantásticos, que trabalharam muito, portanto, muito orgulhoso do trabalho deles, porque eles trabalham muito durante a semana, porque eles acreditam neles próprios e estou muito feliz por eles, muito feliz pelo golo do Mami, porque fez um belíssimo golo e pela qualidade que trouxeram ao jogo. Acesse o nosso site www.fema.org.br Mami çok güzel bir gol attı, onun için çok mutluyum. Aynı zamanda kaliteli bir oyun sergiledikleri için çok mutluyum. Eles não jogaram porque são jovens. Eles jogaram porque têm qualidade e personalidade. Portanto, a resposta está dado. Onlar genç oldukları için değil, kaliteli ve karakterli oldukları için oynadılar. Sanırım cevabı bu. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Porque não é pelo facto de ser jovem que garantem um lugar na equipa. Eles são jovens, mas têm muita qualidade. Quer dizer que têm qualidade para estar na primeira equipa do Fenerbahçe. Eu, em toda a minha carreira, não me lembro de ver, e já tive muitos anos num grande clube, num clube europeu de grande nível, que foi o Porto, no meu país, trabalhei 5 anos na formação, não me lembro, com 16 anos, ver nenhum com a qualidade e com a personalidade, por exemplo, do Arda. Quer dizer que, se for bem, se estiver sempre concentrado no trabalho, como ele gosta de trabalhar, de corrigir e evoluir, se tiver o acompanhamento que deve ter, vai ser de certeza absoluta. Tanto ele como o Mami vão ser jogadores importantes no futuro. Para o futebol turco. Não tenho dúvidas absolutamente nenhum, mas pelo caráter e pela qualidade. A Halah Kendi tecrübeme dayanarak şunu söyleyebilirim ki, genç oyuncuları yetiştirebilmek ve parlatabilmek istiyorsanız, onlara her şeyden önce süre vermeniz gerekir. Onlara özgüven vermeniz gerekir. Etrafındaki oyuncu grubunun onlara özgüven vermesi gerekir. Hata yaptıklarında onları desteklemesi gerekir. Bunlar olunca oyuncuda kalitede varsa, o zaman genç oyuncular parlayabiliyorlar. Tabii ki onların genç olması, oynayacaklarının garanti olduğu anlamına gelmez. Mas, claro que qualidades são os jogadores podem ser capazes de crescer. Eu trabalhei com a maior clube da Europa, Porto, trabalhei com 5 anos. E eu posso dizer que eu posso dizer que Arda e qualidades são muito poucos jogadores. Seja sempre se concentrando e se crescer, Kesin que Kezan Mami, os dois de ter muito importante. E dois de ter muito importante que os jogadores são muito importantes. fundamentalmente não é fácil jogar com contra duas linhas muito próximas e mais uma terceira linha com dois pontos lança também muito próximos ou seja muito baixos e muito compactos não é fácil não é fácil para nenhuma equipa é preciso ter paciência para descobrir os espaços e na segunda parte o que tenta o intervalo tentamos fazer é explicar onde é que de facto haviam os espaços onde é que nós podemos encontrar os espaços com que de que forma é que podíamos explorar esses espaços e acabamos por por com o jogo com o jogo eu já tive muitas vitórias na minha carreira grandes vitórias vitórias que me deram que me deram títulos mas hoje claro com uma iluminatória que está no intervalo está só um zero portanto o resultado é curto é um resultado que que nos vai obrigar na finlândia a trabalhar muito mas é uma vitória que me orgulha muito essencialmente pelo caráter da equipa e quando falo no caráter da equipa falo nos jogadores mais experientes no caráter dos jogadores mais experientes na superação dos jogadores mais experientes na personalidade dos jogadores mais novos e acho que eu estou orgulhoso sinceramente eu estou orgulhoso dos meus jogadores da minha equipa e acho que os adeptos os nossos adeptos que o espírito deste clube é o espírito da superação mesmo quando estamos a passar por dificuldades não há dúvida nenhuma que estamos a passar por dificuldades porque tivemos lesões dos jogadores importantes no momento no momento importante da época que é o início de uma época com jogos com pré-eliminatória da liga europa portanto tivemos lesões que nos tiraram opções mas o espírito desta equipa os aquilo que eu vi hoje é o espírito dos nossos adeptos é a superação em momentos de crise a superação em momentos de dificuldade é a união entre todos e eles hoje os adeptos hoje ajudaram-nos muito a superar-nos e a conseguir este resultado que volta a dizer estamos ainda no intervalo mas o jogo de hoje deixa-me sinceramente vai ficar na minha memória na memória da minha carreira porque é um jogo de superação e um jogo em que eu olho para dentro do campo vi os jogadores a correrem a lutarem com um espírito de equipa muito grande a tentarem chegar ao gol e é portanto um jogo que me vai ficar na memória e que me deixa orgulhosos sinceramente é um jogo que me deixa orgulhosos tabi ki kolay değil böylesine kapalı ve kompakt oynayan takımlara karşı hatlarını birbirine bu kadar yakın tutan ve kapanan takımlara karşı oynamak kolay değil sabırlı olmanız gerekiyor boşlukları bulabilmeniz için bizde maçın devre arasında takımımıza bu boşlukları bulabilmek ve değerlendirmek için neler yapmamız gerektiğini tekrardan anlattık ikinci yarıda bunun yansımalarını sahada gördük gerçekten ben kariyerimde çok fazla büyük maç oynadım bana kupalar kazandıran ama bu maçın da benim için gerçekten çok özel bir yeri olacak tabi ki iki maça iki maç oynayacağız ilk maç bitti dolayısıyla henüz yolun yarısındayız diyebilirim bu bir sıfırlık skor yine Finlandiya'da çok fazla çalışmamız gerekeceği anlamına geliyor sahada ama gerçekten bugün oyuncularımın sahaya koymuş olduğu karakterden dolayı çok gururluyum karakter derken şunu kastediyorum tecrübelilerin performansından oyuna giren gençlerin ortaya koyduğu karakterden gerçekten çok gururluyum takımla gurur duyuyorum taraftarlarımızla gurur duyuyorum çünkü gerçekten hem camia olarak takım olarak ve taraftar olarak çok güzel bir ruh ortaya koyduk diye düşünüyorum zorlukların üstesinden gelebilmek için gerçekten çok önemli sakatlıklar yaşadık henüz sezonun başı playoff oynuyoruz ve takımımızda tabi ki önemli sakatlıklar yaşadık bu da elimizdeki opsiyonları azalttı ama takım ruhu ve taraftarlarımızın kattığı ruhla bunların üstesinden gelmeyi becerebildik bir birlik olabildik onlarla taraftarlarımız gerçekten bugün bize çok yardımcı olur bunu tekrar etmek istiyorum bu maç her zaman benim aklımda kalacak çünkü bugün ortaya koyduğumuz ruh ne kadar zorlukla karşılaşırsanız karşılaşın bunun üstesinden gelebilmek için bir karakter göstermenin sahaya yansımasıydı gerçekten galibiyetten dolayı çok mutluyum ve takımımla gururluyum informasyon que tenho é que vão fazer ressonância amanhã vão hospital e vão fazer ressonância para ver qual é a extensão das lesões portanto eu neste momento não posso adiantar nada acho tem que ser o nosso departamento médico a falar sobre isso sakatlıkları hakkında tek bildiğim yarın gidip emar çekecekler emar sonuçları geldikten sonra durumların ne olduğunu sağlık ekibi benimle paylaşacak abone ol 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 Obrigado.